A gente sabe que o caminho da educação, do aprendizado, não é muito comum nesse país. Eu sempre falo aqui nesses episódios no Empreendacast que empreendedorismo não tinha que ser matéria de escola. A gente sabe que a grande maioria dos empreendedores vão na raça, vão na luta, mal escrevem se tem margem ou não. Tem muito brigadeiro aí que está com preço errado, eu sempre falo para a galera. Tem brigadeiro aí que você está trabalhando para... você está escravo do seu brigadeiro, porque você não consegue ter margem de lucro, você não estudou ali os custos, você nunca nem colocou num plano de negócio. Não formou o preço de venda. Não formou o preço de venda. Então, assim, desses 5 mil que passaram por você, é uma curva assim, são fora da curva, porque a grande maioria não procura conhecimento e a gente vai na raça, vai na tentativa e erro, por isso que grande parte também quebra. Nesses 5 mil caras que você conversou, nesse Brasil imenso, nesse estado de São Paulo, nesses 15 anos, o que você viu de mais comum no perfil desses empreendedores? Mais homem, mais mulher, mais maluco, menos maluco, mais sonhador, menos sonhador? O mais comum durante muito tempo foi o empreendedor por necessidade. Então, assim, ele não tem a qualificação necessária para ser um grande executivo ou até assim, antigamente, todo mundo sonhava em ser um grande médico, um grande advogado. Essas coisas, nos dias de hoje, já não fazem mais parte. Trabalhar num banco? Trabalhar num banco, né? Então, isso já não é mais realidade, né? Existem poucas oportunidades de emprego, que eu estou dizendo, e o empreendedor, ele sempre, a grande maioria que nos procurou no meu tempo no Sebrae era por necessidade, realmente. Então, preciso abrir algo, raramente era por paixão ou por um momento que ele estava vivendo. Porque, você veja, eu vou pegar... Eu tive essa oportunidade de ter contato com um modelo de negócio que traz uma das maiores margens de lucro líquida do sistema franchise, mas muita gente não tem esse conhecimento, né? Ele vai mais... O brasileiro empreendedor, ele vai na onda e no achismo. Sim. Esse era o perfil. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro, quando ele quer abrir um negócio, quais são as tendências? Primeiro, ele olha assim, ah, vou abrir um restaurante ou alimentação. Por quê? Porque todo mundo tem que comer todo dia. Esse é o pensamento dele, né? Ou uma loja de roupa. Ou uma loja de roupa, exatamente isso. Por quê? Porque se vestir, todo mundo tem que se vestir, na verdade. Então, só que ele não faz as análises que a gente colocou aqui de início das variáveis. Primeiro, ele olha o plano financeiro e vê que existe uma necessidade de comida, né? Se a gente vai lá para escalas de necessidades, né? Que tem o nome lá, teoria de Maslow, né? E etc. E tal. Então, é assim, as primeiras necessidades. Comer, se vestir, etc. Muito pouco ele vai pelo desejo, na verdade. Então, mas nesses modelos, ele tem que estudar principalmente o ciclo de vida daquele negócio. Então, você vai pegar um restaurante, por exemplo, ele é um ciclo, o segmento de alimentação é um segmento maduro. O que quer dizer isso? Que eu só consigo cliente roubando do concorrente. Hum, você só troca o seu self-service e se abre um mais encantador do lado. O ciclo de moda, né? De vestuário, o segmento é a mesma coisa. Ele, o brasileiro, então, ele entra... Por isso que você tem uma mortalidade de restaurante muito grande. Abre-se muito o restaurante, mas fecha-se muito o restaurante. Loja de roupa, a mesma coisa. Mas o brasileiro, ele gosta de ir atrás, por exemplo, de moda. Não sei se vocês lembram de paleterias. Ah, sim, as paletas mexicanas. Eu dormi e acordo achando que se eu estou ou não num mercado de paleta. Olha só, né? Não era uma aceitação fácil. Então, o brasileiro vai atrás da tendência. E ele não faz outras avaliações daquele segmento ou daquele... Então, esse era o perfil que eu tinha muito lá. O cara vinha na moda e a gente sempre falava... Opa, não olhe somente o retorno que você vai ter num período. Primeiro, quando a gente fala de período, você tem que ver sazonalidade também, né? Sim. Então, assim, as paleterias no inverno, como é que eu ia me virar? Como é que... Sim. Qual é a estratégia para você manter o negócio? Porque, além de criar, desenvolver, você tem que manter aquele negócio, né? O perfil exatamente no Sebrae era esse. Mas tinha pessoas orientadas que a gente dava o caminho. Primeiro, faça uma pesquisa de mercado. Então, eu tive... Eu tenho uma grande rede de pizzaria hoje que o empresário nos procurou. Ele era um delivery de comida chinesa na Zona Oeste aqui, né? E ele queria entender qual era a necessidade. Nós orientamos do seu cliente, né? A necessidade do seu cliente. Nós orientamos a ele fazer a pesquisa de mercado, né? E na região onde ele estava, os clientes reclamaram muito que não existia uma pizzaria de qualidade. Tinha muita pizzaria, que é o que tem, né? Sim. A cidade de São Paulo hoje é uma das maiores... Tem mais pizzaria do que cidadão. Exatamente, né? Então, é... E na pesquisa indicou que eles queriam uma nova... Uma pizzaria de qualidade. Eles não estavam buscando só preço, né? Que é importante também, né? Sim. Isso a gente pode falar aqui, uma das estratégias do brasileiro é tentar competir no negócio somente por preço. Isso é um grande erro também do brasileiro. Ele quer sempre ter o menor preço e acha que isso pode fidelizar o cliente. Isso é um grande erro porque o cliente que é fiel ao preço, ele é fiel ao preço, ele não é fiel ao seu negócio. Sim. Ele não enxerga valor no seu negócio, né? Ele te troca por centavos depois. Exatamente. E era exatamente isso que o público reclamava naquela região. Então, de delivery de comida chinesa, ele começou a fazer as pizzas, a entregar, com qualidade, e se desenvolveu isso com um preço acima do preço da região e hoje ele é uma das maiores redes de pizzarias em São Paulo. Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal!